Eu já labei o meu caro, nele, nele, eu sou Já tá tudo preparado, é que veja bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, vou dançar, vou lá Até eu só raiar Já tá me liga mais tarde, vou dançar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, 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 vou dançar Tchau, tchau